Olá a todos, eu sou Agostinho Linares, coordenador geral de acompanhamento regulatório de telecomunicações no Ministério das Comunicações, aqui no Brasil. Uma grande satisfação poder participar de mais um evento do 5G Américas, agora no WTS, que eu já participei presencialmente de outras vezes, e vamos compartilhar um pouco da experiência brasileira relacionada às políticas públicas, o 5G, o status do 5G aqui no Brasil. Então, o tema dessa nossa conversa vai ser os impactos do 5G no Brasil. Então, vamos começar e, novamente, uma grande satisfação estar aqui com todos vocês. Então, vamos falar um pouco das telecomunicações no Brasil, o status dos diversos serviços de telecomunicações, o quantitativo, a forma de acesso. Então, por exemplo, a banda larga fixa aqui no Brasil tem aproximadamente 45 milhões de usuários, sendo que mais de 70% desses usuários já acessam via fibra ótica, o que é um número bem interessante, um número expressivo. Menos de 20% é via cabo coaxial, por HFC. Em termos de tecnologia móvel, já são mais de 250 milhões de dispositivos conectados, incluindo tanto os smartphones dos usuários, quanto o IoT, quanto o point of sale, que são as maquininhas para fazer as cobranças em cartão de crédito. E, em termos de TV por assinatura, somamos 13,6 milhões de assinantes. Esse número tem caído, isso é uma constante em toda a região, não apenas aqui nas Américas, mas na Europa também, sendo que, desse número, mais de 50% se refere a acesso de TV por assinatura por satélite, sistemas DTH, cabo coaxial é aproximadamente um terço deste total, e aproximadamente 10% é TV por assinatura via fibra ótica. Em termos de telefonia fixa, são 26 milhões de usuários, e os autorizatários já possuem uma base de assinantes superior aos concessionários. Lembrando que a concessão aqui no Brasil está finalizando em 2025, concessão da telefonia fixa. O mercado móvel brasileiro. Tivemos um fato muito relevante no ano passado, que foi a venda e o fatiamento da Oi Móvel pelas três grandes operadoras aqui no Brasil, a Claro, Vivo e Tim. E nós vemos aqui no gráfico do Market Share o momento quando isso aconteceu. Então, nós tínhamos as três grandes operadoras com as distribuições de Market Share entre 20% e 33%. No final do segundo trimestre, com a distribuição dos assinantes da operadora Oi, ou da antiga operadora Oi, a operadora com mais usuários chegou perto de 40% e a terceira colocada já possui aproximadamente 26%. Isso no segundo trimestre do ano passado e no final do ano estava com aproximadamente 25%. Então, resumindo, nós temos três grandes operadoras no Brasil, com Market Share entre 25% e 38%. Nós temos operadoras pequenas, regionais. Como vai ser mostrado, o edital do 5G permitiu novos entrantes para ampliar a competição. E nós temos também as MVNOs aqui no Brasil, o Mobile Virtual Network Operators. Então, vamos falar um pouco dessas políticas públicas de telecomunicações. Então, o que são as políticas públicas? Basicamente, são ações governamentais estabelecidas para resolver um problema da sociedade. E para estabelecer essas políticas públicas, é muito importante a gente ter um diagnóstico onde nós precisamos atuar. Por isso, elas devem ser baseadas em evidências. É algo que no Brasil, cada vez mais, tem sido mais importante, né? Esse tipo de atuação. Estabelecer políticas públicas baseadas em evidências. Em telecomunicações, eu destaco dois documentos que apresentam esses diagnósticos. O primeiro, o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações, que é um relatório elaborado pela ANATO, que mostra o diagnóstico do acesso às telecomunicações no Brasil. Então, por exemplo, o Brasil tem 5.570 municípios. Todos esses municípios possuem acesso ao serviço móvel pessoal, porém, quando nós damos um zoom aos mais de 20 mil distritos no Brasil, que podem ser vilas ou distritos não-sedes, muitos desses locais não possuem gênero nenhum, não possuem acesso à comunicação móvel. Então, um dos desafios nossos é atuar exatamente nesses locais, fora dos distritos-sedes dos municípios. Então, nós temos o PERT, que indica, por exemplo, os municípios que possuem acesso à fibra ótica, os distritos que não possuem acesso a nada, e possuem acesso a 2G, 3G, 4G. Então, é muito importante esse diagnóstico para a gente no Ministério. E temos também a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, PNAD, especificamente na parte de Tecnologia da Informação e Comunicação, que mostra, além dos números, o percentual de pessoas que acessam a internet, que têm telefone móvel, se acessam via um laptop ou via um smartphone, a gente identifica o porquê eles acessam ou porquê não acessam. E isso é muito importante. Um tema que é cada vez mais importante para a gente é a questão do letramento digital. Muitas pessoas não acessam a internet simplesmente porque não sabem estar com a internet. Então, temos que atuar neste ponto também. Não adianta apenas levar à conectividade. As pessoas precisam utilizar a tecnologia. Então, no âmbito das nossas políticas públicas, prioritariamente, o nosso objetivo é conectar todos os brasileiros em qualquer lugar do Brasil. Temos outros objetivos também relacionados a essa... O letramento digital e outro tema superimportante, que é a conectividade significativa, que vamos falar no decorrer das nossas discussões aqui. E temos também atuado muito na questão do monitoramento da política pública, para avaliar se aquela política, se tem sido executada de forma eficiente, com eficácia, e se, no final das contas, se tem sido efetiva. Vou dar um exemplo do próprio Brasil. Os telefones públicos. Então, nós temos milhares de telefones públicos, mais de 100 mil telefones públicos no Brasil. Ele atendeu uma determinada política pública, foi eficiente em seu momento, teve sua eficácia, mas hoje não é efetiva. Mais da metade desses telefones públicos não tem tráfego de um minuto de uso por dia. Então, é algo que é passível de ser revisto. Então, meus caros, em termos de políticas públicas aqui no Brasil, eu destaco o Decreto 9.612, de 2018, que estabeleceu as políticas públicas de telecomunicações, inclusive foi atualizada no final do ano passado, o Decreto 10.800, que trata do Programa Amazônia Integrada Sustentável, que eu falarei um pouco mais à frente, e a Portaria 1924, de 2021, que estabeleceu as diretrizes para a licitação das faixas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz, além dos critérios para a proteção dos usuários de TV aberta por satélite, que operavam na banda C, as chamadas TVROs. E o Ministério das Comunicações atuou ativamente também para que o leilão fosse não arrecadatório. Então, como vai ser mostrado, 90% ou um pouco mais de 90% do valor econômico do leilão 5G foi revertido em obrigações, isto é, recursos, dinheiro do setor de telecomunicações, ficando no setor de telecomunicações em áreas onde, inicialmente, as operadoras não teriam grande interesse de investir por falta de atratividade econômica. Eu vou dar um pouco em alguns pontos das diretrizes da portaria 5G que foram refletidas no edital, como a própria proteção dos usuários de TVRO, a cobertura de trechos desassistidos de rodovias, manutenção ou aumento dos níveis atuais de competição, a implantação do programa Amazônia Integrada Sustentável, que faz parte do programa Norte Conectado, o compartilhamento de infraestrutura ativa e passiva, o backhaul em fibra ótica para 1.254 municípios que não eram atendidos, a definição da necessidade de ter rede privativa de comunicação da administração pública federal, tanto móvel quanto fixa, a definição da necessidade de prover banda larga móvel 4G ou superior em localidades com mais de 600 habitantes, que era o que eu tinha comentado anteriormente, não ficar apenas no distrito-sede do município, mas em localidades menores, dentro do município também, mas fora do distrito-sede, além da cobertura das áreas rurais desassistidas. Vamos falar um pouco dos impactos do 5G, a questão da transformação digital por intermédio do 5G. Mas, inicialmente, é importante saber que a transformação digital é um processo em que as empresas utilizam tecnologia para melhorar o seu desempenho, ampliar o seu alcance, otimizar os seus resultados, e, com isso, vai repensar toda a sua forma de agir, uma vez que a transformação digital tem três pilares principais, que é a experiência do usuário, que vai ser transformada, vai ter a transformação dos processos operacionais, Então, por exemplo, se para eu conseguir uma autorização de radiofrequência aqui no Brasil, na Anatel, se antes tinha que preencher, por exemplo, dez formulários em papel, transformação digital não é passar esses dez formulários para que sejam dez formulários eletrônicos. Não, você vai repensar toda essa estrutura dos processos operacionais. E, adicionalmente, a transformação digital passa pela transformação dos modelos de negócios. E o 5G permite isso daí. Então, primeiro, a gente tem que disponibilizar o espectro de radiofrequências, por intermédio de licitação, primeiro, regulamentação, a licitação. As operadoras vão ter que fazer o investimento em estações de rádio base, infraestrutura de fibra, toda a questão do cloud, data center, mudança do core da rede, para fazer essa roda girar as pessoas que precisam comprar os smartphones. Então, a indústria de smartphone vai produzir os equipamentos que sejam 5G. Para ter o IoT, você vai ter que ter os sensores sendo desenvolvidos. Os modelos de negócio onde, anteriormente, nós tínhamos, basicamente, o business to consumer, o B2C, no 5G, além do B2C, ele vai ter que ser o business to business também. Então, as operadoras de telecomunicações vão passar a ser operadoras de serviço. E um ponto muito importante, que a gente tem sempre que avaliar, quando chega uma tecnologia nova, é que uma coisa é o que a tecnologia oferece. Então, em termos de 5G, nós sabemos do Hansel Mobile Broadband, tem o Ultra Reliable Low Latency Communication, e o Massive Machine Type Communication. São aqueles três vértices do triângulo. Porém, nós temos que avaliar, além do que a tecnologia oferece, avaliar os modelos de negócio estão maduros, as operadoras estão prontas. Esse é um ponto. Então, aqui no Brasil, a gente já começou o 5G, mas, basicamente, é a oferta de mais velocidade para o usuário. Estamos aguardando ainda essas novas ofertas das operadoras para as redes privativas e para os diversos setores da economia. E um terceiro ponto que precisa ser avaliado é a demanda. Então, existe já a demanda pelas redes privativas? Existe. Está começando de forma pequena. No âmbito da agricultura, o agronegócio responde a um terço do PIB, aqui no Brasil, do Produto Interno Bruto. mas ele tem vários eventos, eles mostram um grande interesse pela tecnologia, mas também está começando uma discussão, definição do modelo de negócios, qual faixa de frequência. Então, é algo que ainda vai evoluir. Então, são esses três pontos que a gente tem que avaliar na oferta do serviço. O que a tecnologia permite, os modelos de negócios e a demanda do setor. Tudo isso, a roda faz girar e vai ter impacto na economia diretamente, impacto econômico e social. Então, o 5G vai trazer bilhões, centenas de bilhões de reais diretamente para o setor e indiretamente também vai trazer outras centenas de bilhões. Então, eu vou dar o foco na parte da rede privativa nesse momento. Então, a gente vai ter impacto na indústria, na saúde, nas utilities, no varejo, no setor automotivo, com os carros conectados, as cidades inteligentes, que nada mais é do que a combinação de todos esses sistemas anteriores, onde você vai levar essas redes privadas e redes públicas também, que vai ter um impacto direto na vida do cidadão. Então, o que se espera? Que as pessoas, mesmo sem perceber, elas vão ter toda uma vantagem dessa rede 5G. Seja devido a semáforos inteligentes e conectados, seja devido à transmissão de energia elétrica e as medições mais inteligentes, eficientes. Então, a gente espera essa evolução que ainda está por vir e o 5G permite isso. Vamos falar um pouco do leilão 5G no Brasil, que ocorreu em novembro de 2021. As faixas de frequências foram organizadas em blocos nacionais e regionais para viabilizar a entrada de novos operadores móveis. E foi o maior leilão de espectro já realizado no Brasil, um dos maiores do mundo. Tivemos faixas de frequências onde o uso previsto já era o 5G, como a faixa de 3,5 GHz, onde se teve 400 MHz disponíveis, 3,3 GHz a 3,7 GHz, e ondas milimétricas em 26 GHz, onde foi licitado de 24,3 GHz a 27,5 GHz. E tivemos faixas onde se previu, como obrigações, a expansão do 4G e a interiorização do 4G também, principalmente por intermédio do 700 MHz e do 2,3 GHz. Então, o valor econômico estimado desse leilão foi R$ 47,2 bilhões. Mais de 90% desse valor econômico foi convertido em obrigações e a maior parte do ágio, isto é, aquelas faixas de frequências onde os licitantes pagaram um valor maior do que o mínimo previsto, esse ágio foi convertido em novas obrigações também. E, com isso, nós temos compromissos de investimentos que já começaram em 2022, no ano passado, e vão até 2030 aqui no Brasil. Então, esse leilão do 5G vai ter obrigações ano a ano, chegando até 2030. Alguns exemplos desses compromissos. Então, vamos ter 4G em mais de 35 mil quilômetros de rodovias federais aqui no Brasil. Rodovias essas que antes não tinham cobertura. A maioria não tinha cobertura, algumas poderiam ter cobertura 2G, 3G, mas não tinha cobertura 4G. E vão passar a ter cobertura, 35 mil quilômetros. É muita coisa. 12 mil quilômetros de cabos ópticos subfluviais que serão implantados nos rios da Amazônia. Então, até então, lá na floresta amazônica ou naqueles municípios que ficam na região amazônica, eram atendidos principalmente por satélites. Nas capitais, chegam fibra óptica, mas você não tem uma capilaridade grande da fibra óptica. Então, com esse projeto que vem lá do programa Amazônia Integrada Sustentável, com as obrigações dos editais, alguns derivados do edital do 4G, que teve sobras de recursos em termos de obrigação, e outros das obrigações do edital 5G, vão ser lançados aproximadamente 12 mil quilômetros de cabos subfluviais nos rios da Amazônia, onde em diversos municípios vão ser implementados também redes metropolitanas, justamente para melhorar a infraestrutura da cidade com acesso banda larga e de servir de suporte para as estações radio-base naquela localidade. E esse compromisso inclui o uso, a implementação do operador neutro. Então, você tem um cabo óptico com dezenas de fibra ópticas dentro, você vai ter um operador neutro, que na realidade são um grupo de empresas que participaram de um chamamento público e fazem parte, vão dar todo o suporte, uma parceria público-privada, em caso de qualquer tipo de problema no cabo óptico, é esse operador neutro que vai se responsabilizar pela manutenção, pela operação. E um outro ponto importante, que é a proteção da natureza, porque com o lançamento do cabo óptico subfluvial, você não precisa derrubar árvore, porque você está fazendo o lançamento, aqui nós temos o barco, e o lançamento se dá depois de vários estudos no leito do rio. Outro exemplo de compromisso é a conexão banda larga em escolas públicas. Já tem um projeto piloto, onde vão ser implantadas em 181 escolas em 10 municípios, essa conectividade, e possui um orçamento de 3,1 bilhões de reais. Para ter uma ordem de grandeza, um dólar é aproximadamente 5,5 reais, pode subir um pouco, descer um pouco a cotação, mas fica em torno de 5 reais a 5,5 reais cada dólar. Então, nós já temos recursos de 3,1 bilhões de reais para investir na conectividade em escolas. E o que a gente está tratando por conectividade não é levar 1 megabit por segundo, 10 megabits por segundo. Nós temos que garantir uma conectividade que seja suficiente e necessária em termos pedagógicos, para garantir que você tenha, por exemplo, vídeos de conferências, que você possa assistir um vídeo direto, de repente, Netflix, YouTube, então, com um sinal estável e de banda larga, realmente. Então, existe esse compromisso de ter uma qualidade na integra daquela banda larga nessas escolas. Que, além da conectividade de chegar, por exemplo, uma fibra ótica naquela escola, vai ter que ter a parte do Wi-Fi interno. Também, justamente porque tem que chegar a conexão na ponta final. Não é apenas na sala do diretor da escola. Nós temos que vão ser atendidas 7.430 localidades que ainda não são atendidas, vão ser atendidas com 4G e até 2030, os 5.570 municípios vão ter o 5G instalado. O status do 5G no Brasil, hoje, é o seguinte. Nós já temos 682 municípios liberados para uso para o 5G. O liberado não quer dizer que já esteja em uso. A gente tem vários municípios que já têm o 5G implantado, mais especificamente todas as capitais e o Distrito Federal, que tinham obrigações previstas desde o ano passado. no começo desse ano já tinha as obrigações dos municípios com mais de 500 mil habitantes e em junho tem as obrigações dos municípios com mais de 200 mil habitantes já ter ou estar liberado para o uso do 5G. Então, vamos só separar. Uma coisa é as obrigações editalistas de implantar o número de estações radiobase em determinadas localidades e uma outra coisa é você estar liberado para implantar a tecnologia nos municípios. Então, nós temos diversas obrigações editalistas e tem as permissões de início de operação que não se confunde com obrigações. A operadora pode começar se quiser bem ali. Então, mas normalmente eles tentam antecipar aquela operação. e a liberação de um município você precisa de outros dois pontos adicionais. Um é a proteção das estações terrenas profissionais com a inclusão dos filtros uma vez que o 5G opera principalmente no 13,5 GHz que é uma faixa adjacente às estações terrenas da banda C. E a outra coisa é a migração dos usuários da banda C para a banda KU onde você tem que iniciar essa migração naquele município. Por um determinado período nós vamos ter a oferta desse serviço ou desta aplicação de radiodifusão de transmissão de áudio e vídeo dos satélites diretamente para a casa do usuário tanto em banda C e em banda KU e posteriormente vai ser somente em banda KU. Então, por isso que a regra é para liberar o município tem que começar a migração do usuário não precisa concluir. Vamos falar um pouco que é um ponto que a gente tem um grande interesse no Brasil que são as redes privativas na agricultura. Como eu falei a agricultura tem uma parcela muito significativa no nosso produto interno bruto. E nós vamos a tecnologia 5G vai permitir o uso de agricultura de alta precisão o uso de defensivos agrícolas específicos para cada ponto da laproura por exemplo. Então, nessa figura aqui a gente vê exemplos do que a inteligência artificial junto com o 5G pode fazer porque por intermédio da identificação de padrões de determinadas doenças você vai saber aonde vai ter que aplicar aquele defensivo agrícola onde não precisa aplicar nem a mais nem a menos vai ser a aplicação necessária para aquele caso específico onde aquela inteligência artificial vai poder identificar qual é o problema e sugerir a solução. Então, é uma expectativa muito grande que a gente tem para este tipo de aplicação por exemplo. Em termos de faixas de frequências o Brasil disponibilizou um cardápio de faixas em diferentes regiões do espectro para essas redes privativas onde nós temos por exemplo o 250 MHz que não é uma solução 3GPP mas nós temos empresas no Brasil que desenvolveram soluções LTE na realidade 4G nessa faixa de frequência e nós temos a faixa de 410 e 420 MHz que também é uma faixa 3GPP ela não é uma faixa IMT mas é uma faixa 3GPP a Anatel está finalizando ainda toda a regulamentação faltam somente requisitos técnicos e operacionais tem a faixa do 1.5 GHz também que é uma faixa IMT os 30 MHz superiores dessa faixa está previsto para uso pelas redes privativas e em 2,3 GHz nós temos 10 MHz para a rede privativa em 2,485 a 2,495 MHz idem e nós temos 100 MHz nessa faixa que é digamos o filé do 5G de 3.700 a 3.800 MHz então hoje se uma empresa quiser já pode solicitar o uso dessa faixa no Brasil assim como em ondas milimétricas onde nós temos 400 MHz onde é permitido o uso pelas redes privativas então nós temos diferentes regiões do espectro onde essas faixas tem diferentes características de propagação que podem ser utilizadas para diferentes aplicações então por exemplo na agricultura como são áreas muito extensas de repente as frequências mais baixas podem ser mais interessantes dentro da indústria em um local fechado de repente a faixa de 3.700 a 3.800 MHz ou mesmo a parte de ondas milimétricas podem ser mais adequadas em termos de comentários finais outras políticas públicas que nós temos aqui no Brasil nós temos o satélite geostacionário de defesa de comunicação estratégica que é o SGDC que foi o primeiro satélite que é um satélite brasileiro com cobertura em 100% do Brasil então se você precisar oferecer um acesso banda larga por satélite hoje você vai conseguir 20 megabits por segundo 30 no máximo 40 megabits por segundo com este satélite mas quando você avalia ok pode não ser muito quando você compara com uma fibra ótica mas para quem não tem nada é excelente é o que nós podemos ou o que se pode oferecer para garantir uma conectividade minimamente razoável para aquele local que muitas vezes não tem nem energia elétrica você acaba implantando com energia solar para garantir aquela conexão à internet tem o projeto Norte Conectado que eu já tinha comentado que tem obrigações e de talícias mas ele vai ser integrado o programa Amazônia Integrado Sustentável vai ser integrado com um outro trecho de cabo óptico subfluvial que já tinha sido lançado pelo exército brasileiro fazendo esse conjunto Norte Conectado temos outro programa que são os PCs para inclusão digital onde computadores que estavam dentro da administração pública e foram sendo substituídos por máquinas mais novas eles são formatados e são distribuídos em localidades que não possuem PC porque nós temos que pensar na conectividade significativa um tem que ter acesso esse acesso não pode ser limitado e o outro ele tem que ser adequado então de repente você tem um smartphone é bom foi o smartphone que garantiu o acesso à internet de milhões de brasileiros mas para determinadas atividades não é a melhor solução a melhor solução é você ter um computador de repente pode ser um tablet mas nós temos que pensar as diferentes formas para dar o acesso à população aos estudantes principalmente para que ele desenvolva aquelas atividades necessárias tem o programa internet Brasil onde são distribuídos sem cards para estudantes também então é um complemento para garantir essa conectividade então o aluno ele vai ter o acesso à internet por intermédio do smartphone que vai ser um auxílio para o ambiente de estudos dele e um outro ponto que merece destaque é o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações no Brasil o FUSH porque no começo ele poderia ser utilizado somente em temas relacionados à telefonia fixa com a mudança da lei que tivemos há alguns anos pode ser utilizado para banda larga e o Ministério das Comunicações tem todo um projeto de aplicação do FUSH são valores expressivos e alguns desses valores você vai fazer aquele investimento e esse investimento é a fundo perdido isto é a entidade vai pegar aquele recurso vai fazer o investimento em locais que não teria um interesse econômico e não precisa pagar de volta o governo para utilizar esse fundo tem uma parte desse fundo que é utilizado como um empréstimo a taxas extremamente atrativas então ao invés de ir em um banco comercial e pegar um empréstimo para fazer investimento em telecomunicações pode utilizar parte desse recurso com taxas extremamente atrativas quando comparado com outros bancos e assim vai então finalmente vamos ter o uso do FUSH no Brasil como conclusão o 5G trará ganhos econômicos terá um impacto positivo tanto na produtividade no emprego e vai injetar bilhões de reais na economia brasileira nos próximos anos e um outro ponto muito importante eu acho que o Brasil fez o seu dever de casa muito bem é porque as operadoras são multinacionais então nós temos claro no Brasil temos claro no México temos claro em vários outros países das Américas nós temos a TIM que é Telecomunicações Itália Mobile da mesma forma opera no Brasil e opera em outras regiões das Américas a Vivo tem origem espanhola opera em vários países então quando você disponibiliza o espectro antes dos países vizinhos acaba resultando que aquelas operadoras multinacionais quando fizer o seu planejamento para a região vai ter que priorizar quem chegou primeiro então indiretamente você disponibilizando o espectro para o 5G o quanto antes nessa corrida por recursos acaba incentivando aquelas operadoras a investir primeiro no seu país então esse é um ponto muito importante quem demorar disponibilizar o espectro para o 5G além de demorar chegar a tecnologia em termos de investimento você pode estar ficando para trás investimento em termos de projeto de operadora o 5G vai trazer ganhos sociais vai diminuir a taxa de desemprego vai reduzir o gap digital e vai garantir esse acesso à sociedade da informação vai ter esses ganhos educacionais melhoria dos indicadores de educação então o 5G vai ser muito importante para permitir essa conectividade diretamente por intermédio do 5G e no caso brasileiro indiretamente pelas obrigações editalícias e adicionalmente a parte de pesquisa e desenvolvimento porque por exemplo infelizmente no Brasil e em grande parte dos países da América Latina a gente não tem uma indústria que desenvolve uma tecnologia do zero uma indústria competitiva quando avalia outros países da Europa ou os Estados Unidos mas aqui no Brasil por exemplo a gente tem um desenvolvimento de software muito bom e nesse momento do 5G network slicing redes definidas por software nós temos uma oportunidade muito grande de participar do desenvolvimento do 5G e também na parte dos equipamentos já que alguns equipamentos também são definidos por software você consegue desenvolver soluções para determinados nichos como redes privativas fazendo essa integração de caixas abertas que você programa e disponibiliza aquela solução então acho que o 5G traz essa oportunidade também para os países em desenvolvimento para participar dessa solução 5G a ser implementado ainda então meus caros agradeço novamente foi uma satisfação estar aqui com vocês e ficamos à disposição para futuras interações e agradeço ao 5G Américas pelo convite de caixas de caixas